Parece que foi ontem quando tudo começou No primeiro olhar meu coração despertou Foi tudo tão novo e eu nem sabia o que dizer Por respondida eu só queria você Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Fez você pra mim Eu sei Os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Se diz você pra mim Ainda sinto a mesma emoção do primeiro dia Porque todo dia é um novo dia lindo ao seu lado Meu amor, meu amor Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história E mudar a minha história pra sempre Foi com você Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Foi com você Fez você pra mim Fez você pra mim Fez você pra mim Fez você pra mim A CIDADE NO BRASIL